Rasga a camisa da toque, mete o pau na seara gay Dentro do nordeste, tá ligada, tu ferrei Invade a arquibancada, PV ou castelão O PC é nosso, nem morou só da lei Rasga a camisa da toque, mete o pau na seara gay Dentro do nordeste, tá ligada, tu ferrei Invade a arquibancada, PV ou castelão O PC é nosso, nem morou só da lei